Momento de Fé, aqui na sua rádio. Heróis da Oração Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abrão não seria pai da fé. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Jacó não seria Israel. José não teria vencido. Pois és não seria grande como líder, se o seu lugar preferido não fosse o Monte Oreb, Monte da Oração. Sem a oração, Elias não seria o homem do fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até nos seus ossos haviam são. Sem a oração, Ana não teria tido um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Sem a oração de Josué, o sol não teria parado. Sem a oração, Neemias não seria o grande construtor do muro de Jerusalém. Os três jovens hebreus não seriam libertos da fornalha. Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões, se não fosse homem de oração. Assim como os heróis da fé, sejamos também heróis da oração. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, vamos estar orando nessa madrugada, amém? Que você venha colocar a sua petição diante do Senhor. Os nomes das pessoas que lhe são queridas e dos pedidos de orações que lhe chegaram às mãos que você possa, nesse momento, estar colocando diante do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento para colocar o nome da Jéssica, da sua filha Manoela, colocar a vida da Jade, que está internada, gestante, a vida do Guilherme, a vida do Lucas, a vida da Dona Maria Helena, em gratidão ao Senhor, a vida da Maria, a vida da Sônia, a vida da Liane, da Luzia. E de todos aqueles que se encontram necessitando da boa mão do Senhor, amém? Então, que eu e você possamos juntos estar em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus Santo, Deus de amor, bondade, graça e misericórdia. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, em gratidão, em louvor, porque o Senhor até aqui tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do mal. Queremos agradecer a Ti, Paisinho Santo, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e não há segredo que não seja trazido à luz, porque tudo está sob os olhos do Senhor. Eu quero, nesse momento, Pai, colocar o nome dessas pessoas em oração e, juntamente com os irmãos, Pai, que estarão orando junto comigo, cada petição, cada pedido de oração, Pai, queremos colocar diante do Senhor nesta madrugada. Queremos pedir a Tua boa mão, Senhor, sobre a vida de cada um. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados. Certos, ó Deus Santo, amado, que o Senhor não olha para nós da forma como os outros nos olham, e que quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê primeiro o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Somos gratos ao Senhor pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Que o Senhor venha a sondar as nossas mentes, os nossos corações e o que há de mal em nós, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha retirar. Obrigada, Senhor, por nos abrir os olhos diante daquilo que é necessário, Pai, e importante. Pai, que o Senhor venha estar visitando cada um dos seus filhos e filhas nesta hora. Que o Senhor venha, Pai, estar atentando para as necessidades de cada um. Que o Senhor venha estar livrando, ó Deus, dos laços do adversário. Que o Senhor venha estar livrando, ó Deus, dos laços do passarinheiro. Ó Senhor amado, Pai querido, que estão afastados da Tua presença, Pai, Que querem voltar, que sentem vontade, Pai, de sentir novamente a Tua presença, mas não conseguem, ó Pai, Porque estão amarrados na mão do adversário, Senhor. Pedimos a Ti que o Espírito Santo do Senhor, que conhece a cada um, Ajuda-os, ó Deus, a se livrar das garras de Satanás. Arrebenta, Pai, com os guilhões. Ah, Senhor, abre, Pai amado e Pai querido, as algemas, ó Senhor da glória. Desfaz, ó Deus, todo o laço, ó Senhor. Vai desfazendo, Senhor, amado e Pai querido, toda a obra de bruxaria. Aranai, Becanto, Aramachor, Aramachor, Aramai. Todo o guidá oferecido, Senhor. Ai, checa, Aramachor, Amanto, Santo de Israel. Todo o sangue oferecido, Paizinho amado, Para que essa pessoa não venha encontrar novamente a luz, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, esse mal venha a ser desfeito, Para a honra, a glória e louvor do Teu nome. Que o anjo do Senhor venha a estar, Paizinho amado, Em cada casa, em cada lar, ó Deus. Sobre o poder do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, Dissipando todo o mal, ó Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, Porque o poder não está em nossas mãos, Mas o poder está em Ti, ó Senhor. E nós clamamos a Ti, assim como diz na Tua Palavra, Senhor, Que se nós pedirmos ao Pai, ao Deus Pai, Em nome de Jesus, nos seria concedido. Pai, visita os Teus filhos que estão hospitalizados, Visita a Pai, os que estão, Senhor amado, Cativos no espírito da doença, No espírito da enfermidade, Senhor. Entra, Pai, com a Tua mão de poder, Restaura a saúde, ó Senhor, Surpreenda, ó Deus, os médicos, ó Deus, Segundo o Teu que é, e segundo a Tua vontade, ó Pai, Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Vá de encontro, Senhor, a cada servo Teu. Vá de encontro, Pai, a cada filho Teu, Cada filha Tua que se dispõe a orar, Que se dispõe a interceder, Senhor, Pela vida uns dos outros. Pai, em especial, eu peço ao Senhor, Nesta hora, cobre a pequena Manuela, Pai, com a Tua mão, Senhor. Como o Senhor já usa essa pequena, Pai, E ela nem tem noção, Pai, Ela nem sabe, Pai, Mas o inimigo já sabe, Senhor amado Deus Santo. Nós pedimos a Ti, Senhor, E eu creio que aquele que ouvir vai concordar, Pai. Cobre a Manuela com o Teu sangue, Paizinho amado, Apenas seis anos, Pai, Mas a Manuela é Tua, Senhor. Livra-o, Deus, Das artimanhas do adversário, Em nome de Jesus, Dê força, Pai, a Mãe, Para sair desse cativeiro, Pai, Em nome de Jesus. Ah, Paizinho amado, Fortalece, Pai, a Tua filha, Porque assim como ela disse, Deus, ela nasceu em berço evangélico, Pai. Então ela conhece a Tua Palavra, Deus, Creio, ó Senhor, Que os pais, por muitas vezes, Impuseram as mãos sobre a cabeça da Tua filha, Decretando bênção, Decretando vitória, ó Senhor. Então, Pai, Em nome de Jesus, Nós pedimos a Ti, Que se cumpra, ó Deus, As Tuas promessas, Que se cumpra, ó Deus, O Teu querer, E que seja dado um basta, Pai, No cativeiro do adversário, Que tenha prendido a Tua filha Até o dia de hoje. Mas eu creio, Pai, Que esse quadro foi mudado, Para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Nós oramos a Ti, Pai, Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, E por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Agradecendo, ó Deus, Porque o Senhor traz a revelação, Todas as coisas, E oramos a Ti, Senhor, Mediante o salmo, Mediante a Tua palavra, Que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, O meu refúgio, A minha fortaleza, E nele confiarei, Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, Da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as Suas penas, E debaixo das Suas asas estaremos seguros, A sua verdade é escudo e broquel, Não temeremos espanto noturno, Nem seta que voe de dia, Nem peste que anda na escuridão, Nem mortandade que assole o meu dia, Mil cairão ao nosso lado, E dez mil à nossa direita, Mas nós não seremos atingidos, Somente com os nossos olhos, Nós olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, Porque Tu, ó Senhor, És o nosso refúgio, O Altíssimo é a nossa habitação, Nenhum mal nos sucederá, E nem praga alguma chegará à nossa tenda, Porque aos Seus anjos dará ordem ao nosso respeito, Para que nos guardem em todos os nossos caminhos, Eles nos sustentarão nas Suas mãos, Para que não trofecemos com os nossos pés em pedra, Pisaremos o leão e a aspe, Calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente, Pois que tão encarecidamente nós o amamos, Também Ele nos livrará, E nos colocará num alto retiro, Porque nós conhecemos o Seu nome, Ó Jeová, ó Deus de Israel, Ó Senhor da Glória, Nós Te invocaremos, E temos a plena convicção, Do que o Senhor nos responderá, Que estará conosco na angústia, E nos livrará, E nós o glorificaremos, Que o Senhor nos dará abundância de dia, E nos mostrará a sua salvação, Amém? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, Que o Senhor venha abençoar a sua madrugada, Que o Senhor venha abençoar a tua manhã, A tua tarde, A tua noite, O horário em que você ouvir esta oração, Que Deus possa estar te abençoando, Rico e poderosamente, Em nome de Jesus, Ao nosso Senhor seja dada a honra, A glória e o louvor, E lembrem-se, Nunca é tarde, Para consertarmos as nossas veredas, E nos voltarmos verdadeiramente, Para o nosso Deus, Em nome de Jesus, Amém? E não esqueçam do nosso combinado, Eu oro por vocês, Vocês oram por mim, E Deus age por todos nós, Um forte abraço, Que Deus abençoe a cada um de vocês, Em nome de Jesus, Amém? Aqui quem fala é a missionária Rosane, E até a nossa próxima oração. 100% de detalhe Rádio Rádio Zat da oração